Bom dia, eu sou o professor Luzivan, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui com a radaça mais uma vez, me ajudante nessa quarentena Hoje nós vamos falar, o professor vai trazer três brincadeiras cantadas A aula do professor, a cobra não tem pé e papa, papiri, piri, papa, papa Vou ensinar pra vocês rapidamente, pra vocês fazerem em casa, tá bom? Bom, vamos lá, prepararam a radaça? Gatió pros amiguinhos, a radaça tem cinco anos, vai fazer seis Ano que vem ela vai pro primeiro ano e ela vai tentar imitar o professor Que é o tio dela, que sou eu, tá bom? Vamos lá? Começa assim, ó, andando A aula do professor já vai condensar o meu coração Já começa a se alegrar Eu posso mexer, eu posso girar, eu posso correr e eu posso pular Eu vou começar bem, num ritmo bem lento e vou aumentando gradativamente Aí fica interessante, fica engraçado, beleza? Olha só 4, 3, 2, 1 A aula do professor já vai começar O meu coração já começa a se alegrar Eu posso mexer, eu posso girar Eu posso correr e eu posso pular E vou aumentando A aula do professor já vai começar O meu coração já começa a se alegrar Eu posso mexer, eu posso girar Eu posso correr e eu posso pular A aula do professor já vai começar O meu coração já começa a se alegrar Eu posso mexer, eu posso girar Eu posso correr e eu posso pular Mais rápido Já vai começar o meu coração Já começa a se alegrar Eu posso mexer, eu posso girar Eu posso correr e eu posso pular Muito rápido, já vai começar O meu coração começa a se alegrar Posso mexer, posso tirar, posso pular Fica bem difícil de acompanhar Mas é legal aumentar Fica engraçado Então essa brincadeira Eu fiz uma adaptação Da música da professora Renata Que ela usa no balé Eu fiz uma adaptação, fiz alguns movimentos E vocês podem Ou poderão fazer isso também Ok? Agora vamos fazer a brincadeira cantada A cobra não tem pé e a cobra não tem mão Quando eu falar a cobra não tem pé Tem que bater o pé Quando eu falar a cobra não tem mão Tem que bater a mão A cobra não tem pé Só duas batidas A cobra não tem mão Entendeu? Aí tem uma outra sequência Então vamos fazer de novo A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole Vai, 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 vai Cobra não tem mão, ou é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. Vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho. Cobra não tem pé, cobra não tem mão, ou é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. Vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho, cobra não tem pé, cobra não tem mão, ou é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. Vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho, vai, vai limãozinho. Cobra não tem pé, cobra não tem mão, ou é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. Vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai, vai limãozinho. Brincadeira, estou ofegante, porque cansa um pouco. A sequência do vai limãozinho, vai limãozinho, você pode fazer o que você quiser, bater palma, mexer o braço, mexer a perna e vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai, vai limãozinho. E nesse ritmo, você se movimenta, pula, pode fazer por chinelo, vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai limãozinho. Entenderam? E a sequência é fácil, cobra não tem pé, pá pá, cobra não tem mão, pá pá, subi, como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole, vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai, vai limãozinho. Legal? Essa é bem legal. Essa dá para fazer bastante movimento e basta com ritmo. O ritmo que você cantar, você tenta, no ritmo que você for cantar, você tenta fazer os movimentos, ok? E a última brincadeira também, ela tem um ritmo legal, uma sequência de movimentos de membros, separadamente, membro inferior, membro superior, mão, perna, braço, cabeça, tronco, bumbum, tudo que você quiser e der para mexer, você consegue, beleza? Vamos lá. Papá, papiripiri, papá, oi, é! Legal fazer assim, ela já sabe que eu já fiz essa brincadeira, até postei nas redes sociais, dessa brincadeira fazendo com elas. Só que eu quero fazer um vídeo mais direcionado para ensinar, tá bom? Andando e mexendo aqui Coordenação de membros inferiores e membros superiores Papá, papiri, papiri, papá Olha isso Papá, papiri, papiri, papá Olha isso Eu gosto de mexer com o meu pé Aí você mexe o pé Eu posso mexer com o meu outro pé Eu posso mexer outra vez, outra vez, outra vez Só um tremeio Papá, papá, papiri, papiri, papá Olha isso Papá, papiri, papiri, papá Olha isso Eu gosto de mexer com a minha mão Pá Gosto de mexer com a minha outra mão Pá Pode mexer outra vez, outra vez, outra vez Papá, papá Papá, papiri, papiri, papá Olha isso Papá, papiri, papiri, papá Olha isso Eu posso mexer com a minha cabeça para frente? Posso mexer com a minha cabeça para trás? Posso mexer outra vez para o outro lado? Eu posso mexer com o meu bumbum para o outro lado? Posso mexer outra vez? Eu posso mexer com o meu joelho? Eu posso mexer com o meu outro joelho? Posso mexer outra vez? Eu posso mexer com a minha barriga para frente? Posso mexer com a minha barriga para trás? Posso mexer outra vez? Posso mexer outra vez? Eu posso mexer com o meu ombrinho? Posso mexer com o meu outro ombrinho? Posso mexer outra vez? Eu posso mexer com o meu corpo inteiro? Eu posso mexer com o meu outro lado? Eu posso mexer com o meu outro lado? Posso mexer com ele outra vez? Eu posso mexer com o meu outro lado? Cansativa Radassa, se quiser, pode ir lá beber água Tá bom, Radassa? Obrigado, Radassa Até a próxima aula E eu agradeço Vocês Faça em casa, filme Compartilhe Na rede social, tá bom? Vem aqui com o papai Com a mamãe, com os irmãos, ensine os irmãos menores Ensine a mamãe Pergunta pro papai e pra mamãe Se ele sabe alguma brincadeira encantada Que eles faziam quando eles eram Crianças, liga pra Vovó, titio, tenta fazer E vai compartilhar Vamos aprender juntos